Música Galera, estou com o prefeito aqui de Alto Nova Prefeito, o que você vai achando nesse evento? Muita loucura, o que você achou isso aí? Olha, eu acho que a cultura é isso É a diversidade, é a pluralidade É por isso que a Secretaria de Cultura de Alpinópolis está apoiando Eu vim para conhecer, confesso Que estou aprendendo, não sabia Que existe uma concepção nacional de só automotivo Então fica o apoio da Prefeitura e o nosso compromisso no evento Muito obrigado pelo apoio Nosso gestor agradece muito, viu? Vamos juntos, valeu, obrigado Vamos lá então, prepara, eu vou continuar o Wilson com o seu estilo aí Vai na mão aberta, quatro autofalantes passeio, dois de vozes Beleza? Pode soltar a medicão Oh my God Oh my God Beleza? 134.4 Ele assume a primeira colocação na categoria dele aí, parabéns aí Vai galera, na linha de medição O competidor Lucas Amaral aí Ele está com a sua mão doura, usando o Tarampis e Eros Vai na categoria Ficape 2, autofalantes Tudo ok? Bomimi, para trás porerca Boa dia Ficaim Boaй Sabe Is Beleza, 132.6, categoria bancadão, picape, dois alto-falantes, jogo de voos. Vamos lá então, vou para te dar o Rodrigo, ele tem um outro falante, uma caixa trio, vai medir o bancadão aí, tudo aqui, valendo medição. Beleza, 126.5, ele assume a primeira colocação na prova. Agora vamos para a medição de SPL. Vamos lá então, agora categoria bancadão, 3 de 15, aí, como eu te dou, Rosano, Francisco, aí, usando tarampos e elos, vamos lá então para a medição, valendo! Muito maneiro, desculpa aí, o meu grave vai para cima de você! Um risco preto do pincadão, Pérez Romero. 141.2, assume a primeira colocação na prova aí, parabéns, sensacional a medição. Vamos lá então, categoria mala aberta, 3 de 15, aí, tudo pronto, pode soltar a medição, pode soltar. Atenção, competidores, é hora da verdade, 3, 2, 1, valendo! Sensacional, 138.7 Assume a primeira colocação na prova Valendo Valendo Sensacional, 137, categoria mal aberta, picape, 12 voos Primeiro lugar, João Paulo aí, a melhoria dele, Percadão, 2015, tudo bem? Valendo a medição Valendo a medição D.J. de Arba Estrela O grave é forte de verdade D.J. de Arba Estrela 139 Assume a primeira colocação na prova, parabéns Vamos lá então, o competidor Wagner Ele vai na Percadão, passeio, dois alto-falantes Ok então, valendo medição D.J. de Arba Estrela O grave é forte de verdade Para melhor, ele vai para chato Santiago é que espremei Aê, 135.9 Na categoria dele, ele faz o primeiro milímetro Galera, estou com o prefeito aqui de Alpinópolis Prefeito, o senhor vai achando esse evento Muita loucura, o senhor vai achando isso aí Olha, eu acho que a cultura é isso É a diversidade, é a pluralidade É por isso que a Secretaria de Cultura de Alpinópolis está apoiando Eu vim para conhecer, confesso Que estou aprendendo, não sabia Que existe uma competição nacional de só automotivo Então fica o apoio da prefeitura E o nosso compromisso com ele Muito obrigado pelo apoio O nosso senhor agradece o senhor, entendeu? Vamos com Valeu Obrigado Vai medir a sua carretinha Ele tem seis alto-falantes de 15 O sistema acima é High Volt, né? Tudo aqui então? Vamos lá? Valendo medição Vai te empurrar Vai te empurrar Rio Potência Compact Mais uma força Já passou Rio Potência Compact Rio Branco Acre Vai te empurrar Atenção competidores É hora da verdade 3, 2, 1 Valendo Oh, my God Oh, my God 140.4 ele faz a primeira colocação na categoria carretinha e a raiva e o potência compacta e aí 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 beleza valendo medição valendo medição voltando o tempo categoria SPL sensacional 146.8 146.8 medição rolando beleza ô Danilo eu vou te convidar aqui a conhecer uma categoria nova da MDM vou te convidar aqui a conhecer uma categoria nova da MDM chama categoria Outland que é fora da regra dá para medir ela? então vamos medir então essa categoria que ele vai medir aqui é uma categoria que existe nos Estados Unidos e a galera pediu para fazer aqui no Brasil então ela chama categoria e fala da lei tá? então ele vai te convidar para onde ele quiser então no caso aqui eu dei a ideia para ele para você tentar dentro do duque da taxa vamos lá para medição prepara então aí valendo medição valendo medição 159.6 é isso aí parabéns aí tá pegando minha alt-lamp tá pegando minha fan ali valeu muito bom cidadão alta vantagem tudo certo? beleza cidadão? valeu! se a combate mil potência combate mil potência combate vai te empurrar vai te empurrar vai te empurrar aaaaah mil potência combate quem... dulinar calder mil potência combate Vanti em Rá! Vanti em Rá! Eu tenho pensado, Vanti em Rá! Senhor! 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 Eu tenho pensado, Vanti em Rá! Legenda Adriana Zanotto